Marcos, fala Cassiano, boa noite Marcos, fala sobre varejo, Magazine Luiza e Via se beneficiam da situação dos americanos, depende do que vai acontecer com americanos, a gente ainda não tem clareza do que vai acontecer ali, então assim, primeira coisa acho que a ideia de que vai ter uma falência uma quebra completa, não acho que é realista nesse momento acho que o próprio governo não ia gostar, não ia se agradar de ver aquela quantidade de emprego afundando esse tipo de morte, de uma operação muito grande ou ela é feita muito devagar ou você gera uma paulada sistêmica muito grande se você tivesse uma falência direto tudo bem, mas não acho que isso vai acontecer, não acho que isso interessa a ninguém, nem aos bancos nem ao governo, que já está querendo abrir CPI, diga-se, tudo é CPI agora, tudo é CPI sempre no Brasil, mas já estão querendo abrir CPI então assim, acho pouco provável a ideia de que vai ter uma falência do dia para a noite então isso daí não vejo muito como realista a questão de como se desenvolve isso, claramente algum nível de enfraquecimento a gente vai ter ali, certo? Por quê? Porque vai ter uma quantidade considerável de pessoas consumidores que vão ficar com o pé atrás de pedir algo de maior valor agregado e por aí vai porque vai que não chega vai que dá problema mais do que isso tem toda uma negociação aceitida com fornecedores para poder continuar estocando loja para poder continuar fazendo o negócio rodar que também vai depender de garantia de outras partes ali no meio que vai ser um pouco mais de conversa, sabe? O trio lá da 3G não parece o mais disposto assim de a gente injetar a grana que pediram ali dentro então isso é todo um processo de conversa que novamente melhor das hipóteses reduz a capacidade a pujança comercial da americana, certo? Você vai reduzir a capacidade que eles têm de estocar loja de pedir de lidar com fornecedores de ter maior facilidade de pagamento de conseguir mais prazo nos pagamentos então assim vai espremer a operação essa espremida da operação obviamente claramente vai abrir espaço para competidoras isso inclui Via, Magalu Mercado Livre Amazon e por aí vai aí a questão da competição entre elas é outros 500 não tem muito bem como saber como é que vai se relacionar eu tenho Via na carteira delas é a única que eu tenho tá? Entre Via Magazine Mercado Livre Amazon só tenho Via tô bem tranquilo é uma operação que vinha há bastante tempo aí todo mundo falava da competição vinha ganhando mercado opera muito bem aquilo ali tem feito um trabalho muito positivo eu gosto da operação não estou preocupado de qualquer forma eu não vejo ninguém desse mercado tomando o mercado da Americanas como um todo então o que eu acho que acontece é que em geral para os participantes do mercado como um todo incluindo a 25 de março 25 de março a rua lá de desconto em São Paulo incluindo 25 de março incluindo Saara no Rio de Janeiro eu acho que assim você perdendo a força da Americanas para varejo generalizado você acaba tendo aquilo ali escapando aquela perda de força que seja 10% da pujança comercial você acaba tendo aquilo escapando para outras formas de comprar certo e aí eu acho que um pedaço considerável é e aí um pedaço desse considerável imagino eu especialmente ali na parte de bens de maior de maior pedido de entrega bem de maior é de maior valor agregado ou qualquer coisa que envolva algum nível de espera eu acho que vai ser complicado então esse tipo de coisa deve ir na direção das outras operadoras tem que ver também o nível que a Americanas vai estar disposta a partir para desconto para tentar fazer girar e manter a loja respirando então isso daí é algo que tem que levar em consideração também mas eu vejo beneficiário para as varejistas em geral que operam estilo havaiano americanas eita americanas não tem nada de alto falho podem ficar tranquilos estou comprando havaianas estou até direito apagado estou bem tranquilo ali mas assim acho que é positivo para todas elas é uma competidora que perde força e que é uma competidora de grande porte então para todas deve sobrar mercado e isso daí deve ser um processo que deve se estender por algum tempo bom a gente viu ali não sei quem acompanhou o processo da Oi eu acompanhei de longe mas assim a gente viu Tim vivo claro se aproveitando dessa situação não acabou a Oi não precisa acabar a Oi você entende você ter aquela redução de confiança faz com que um percentual daqueles clientes simplesmente comecem a procurar opções você não precisa nem ter efetivamente não estou dizendo que teve ou que não teve mas você não precisa nem ter efetivamente redução na qualidade do que é entregue a ideia de que talvez tenha redução na qualidade a ideia de que talvez tenha redução na confiança já faz com que o pedaço daquilo vá embora então acho que é positivo para todas as outras varejistas que devem pegar aquela sobra ali e digo claramente incluindo 25 de março Saara no Rio e por aí vai tá